Nesse vídeo eu tô aqui com o meu computador na frente, com fone de ouvido, porque eu vou fazer uma reação ao trailer do volume 2 da quinta e última parte de La Casa de Papel que a Netflix soltou por esses dias. Eu ainda não assisti ao trailer, então eu resolvi vir sentar aqui e assistir junto com vocês e ir reagindo e comentando o que provavelmente vai acontecer nesse volume 2. Então bora começar. Vou dar play aqui no trailer em 3, 2, 1. Começando. Ó, já começa com um fusca vermelho, que é a cor deles, né? É o professor dirigindo fusca. E ele entrando de cara limpa no banco. Jesus! Como isso? O povo lá dentro sofrendo pela morte da Tóquio. Isso vai abalar eles demais, né? Pode... Pode levar a um colapso lá dentro por conta disso. O professor dirigindo locão. A equipe militar que ainda tá lá dentro, que sobreviveram, né? Parece que vai entrar mais gente. Parece que vai entrar. Entrou. Mais gente. Meu Deus! E os policiais parece que encontraram o esconderijo do professor. O Berlim. A gente vai ver o que vai acontecer com a história do Berlim. A inspetora. A inspetora loucura. A inspetora vai fugir, será? Vai virar uma foragida? O fugitivo? Não sei como fala. Puts! Pegaram eles. Dominados pelo Redar. Já era. Essa temporada acho que vai dar tudo errado pra eles. Jesus! Esse trailer não soltou muitas informações, mas no geral a gente percebe que vai dar tudo errado esse assalto, né? Pelo menos é o que parece. Agora o fato do professor estar entrando de cara limpa no banco, não sei se é uma carta na manga, mas eu acho muito impossível o professor conseguir agora dar uma volta por cima nesse bololô todo que foi essa temporada. Era já uma coisa que a gente esperava que desse tudo errado, mas a gente sempre tem uma esperançazinha que o professor tenha um plano B, C, D, E, F, G, H, sei lá. E agora o fato dele estar entrando ali deixou um mistério do que pode estar rolando. Só que ao mesmo tempo lá dentro todo mundo já está encurralado pelo exército que entrou, que agora de fato entrou um exército, fora aquela equipe militar que já estava lá dentro, né? Que teve alguns sobreviventes. E agora eu acho que já era, hein? Não sei o que vai rolar aqui. Tem também o fato da inspetora Serra, que conseguiu, parece que ia escapar, e talvez, não sei, acho impossível também, mas vai que ela com o professor bolaram algum plano aí pra ele estar entrando de cara limpa no banco. Vamos ver o que vai acontecer. Pelo esse trailer que não soltou tantas informações, parece mesmo que tudo vai dar errado. Vamos ver o que vai acontecer. A próxima temporada estreia no dia 3 de dezembro, se eu não me engano, mas eu acho que é dia 3 de dezembro mesmo. E a gente vai esperar pra ver o que vai rolar. Se você está ansioso assim como eu, deixa aqui nos comentários. E se você tem alguma teoria doida também, deixa aqui nos comentários. Lá no começo do vídeo eu não me apresentei, mas eu sou Dias Santana, e aqui nesse canal a gente fala muito de séries. Se você curte esse conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like nesse vídeo. Eu espero você no meu próximo vídeo. Tchau!